Boa noite, meu nome é Rodrigo, eu vou estar dando aula de história para vocês e a gente vai dar início aí, primeira aula do Módulo 1, vou compartilhar minha tela com vocês. Passar alguns slides. Deixa eu retornar aqui. Então, a gente, nessa primeira aula, a gente vai falar brevemente sobre conceito de história, que está envolvido na questão do tempo, mudanças e permanências, documentos históricos, a história é a ciência que estuda a ação do homem no tempo. E esse tempo tem o tempo cronológico, que o homem usa, ele periodiza o tempo, assim, uma maneira de se situar, assim, o tempo no espaço, questão de dividir o tempo em números decimais, décadas, séculos, e é uma maneira de se orientar, assim, o tempo no espaço que o homem usa, né? Esse é o tempo cronológico. E da natureza, a gente é perceptível pelas estações do ano, né? A virada de dia para a noite, né? Então, esse é o tempo da natureza. E o tempo histórico são acontecimentos que marcam o povo, né? Uma nação, até mesmo o mundo, no geral. Por exemplo, esse momento que a gente está passando de pandemia, né? Um acontecimento global, assim, né? Interferiu no mundo todo. E diferentes povos têm uma percepção diferente de tempo também. Os gregos, por exemplo, eles acreditavam no tempo de maneira circular, assim, né? Que não havia nada novo, né? Que as coisas sempre estavam fadadas a acontecer as mesmas coisas, assim. Então, essa visão do tempo cíclico, né? E aí tem os cristãos, né? Que eles acreditam numa visão mais de metanarrativos. Que é essa história, né? Contada, que tem um começo, meio, fim, né? Então, passado, presente e o futuro. Então, para os cristãos, tem a criação, a queda e a redenção, né? Então, a vida não terminaria na morte, mas sim na eternidade, né? E os judeus, eles contam o tempo a partir do êxodo, né? Da libertação do povo judeu dos egípcios, né? Então... De quando o povo judeu foi liberto pelos egípcios. Aí, diferentemente dos cristãos, eles também esperam o Messias. Os cristãos acreditam que o Messias já vê que é Jesus Cristo. E os judeus ainda aguardam esse Messias. Então, são diferentes, dependendo da cultura, né? E tem diferentes maneiras de se perceber o tempo e de se olhar pro tempo. E aí, o tempo, ele tem as suas mudanças e permanências, né? O tempo não, a história. Então, ela é fluida. É uma trama de narrativas, né? Então, ela não tem como um historiador, por exemplo, ser totalmente fiel ao contar uma história passada, assim. Conseguir descrever exatamente o que aconteceu, né? É por conta dessa fluidez da história, assim. E por que... Por que não dá pra ser preciso? A história não é uma ciência exata, como a física, a química e a matemática, né? Então, vai sempre ter a... Nunca vai ser parcial. Vai ter o olhar do historiador e o que ele crê vai interferir na interpretação dele. Ele não sabe... Se ele for olhar pra um documento histórico, né? Ele não sabe com qual intenção aquela pessoa que produziu esse documento pra posteridade, né? Pro... Pra que outros, né? Pudessem ter acesso. Então, assim, não tem como a história ser uma ciência exata. Então, o documento histórico é tudo que é produzido pelo ser humano. Por exemplo, a gente tá num período de pandemia e a gente usa diariamente a máscara. Hoje, se a gente perguntasse a máscara, pode ser tida como um documento histórico? Não faz nenhum sentido. Mas, pra gerações futuras, sei lá, daqui a dois mil anos, né? E que pode ver caindo... Vamos supor que... Que não se tem ficado nenhuma documentação sobre o que aconteceu aqui em 2020, 2020. E algum historiador descubra essa máscara e descubra mais máscaras, assim... E aí, num processo de estudo e investigação, ele chega à conclusão que teve uma pandemia que afetou o mundo. E aí, por estudos, ele consegue datar e... Então, a máscara se torna um documento histórico. Então, o documento histórico não é só aquele documento escrito. Tudo que é produzido pelo ser humano pode, sim, ser considerado um documento histórico. Aí, de todas essas coisas, vamos entrar já no... Aqui, só pra ilustração... Da evolução do homem. A gente é descendente direto dos homo sapiens. E aí, só pra vocês verem... Como foi... Os hominídeos, né? Foram... Evoluindo a partir do... Astrolopecos. Aí dá pra notar como a postura foi mudando, né? Os primeiros passos da humanidade. Aqui eu coloquei isso porque... Os primeiros passos da humanidade, a gente vai falar sobre pré-história. E essa periodização é questionada. Pré-história, não quer dizer que esse período que a gente vai tratar, que ele não é um período histórico. Pré-história é só uma nomenclatura que for usada, né? Pra gente entender que esse período aqui, de desenvolvimento da humanidade, Ele é um período que ainda não tinha desenvolvido a escrita. Mas se foi desenvolvendo com o tempo, né? Algumas tecnologias que foram possíveis, né? O desenvolvimento, a evolução da humanidade. E por isso que eu pus esse questionamento aqui, né? Então, vale lembrar que pré-história, a história também é essa nomenclatura, É só pra fazer essa diferenciação que eu já menciono. Pré-história. Eu tenho um certo para marcar os períodos paleolíticos, neolíticos e idade dos mentais. Porém, também incluindo a história. Afinal, a história é tudo. É o estudo do homem no tempo. Podemos usá-la, mas temos que nos atentar a essas questões. Então, é o período paleolítico. Entre dois milhões de anos atrás e dois mil anos atrás, né? A idade da pedra da escada, né? Que a gente fala dos homens das cavernas também. Porque eles, de fato, se abrigavam em cavernas pra se proteger do frio. Aqui, nessa época, tinha períodos glaciais, né? Que eram períodos de frio extremo, né? Então, as cavernas eram o lugar que eles acharam pra se abrigar, não só do frio, mas também de predadores, né? E de outros grupos também, né? Que pudessem tentar atacá-lo. Então, eles eram nômades, né? Porque eles vinham da caça, da pesca e da coleta de frutos. Então, eles tinham que ficar, por conta das estações, então nem todo lugar dava frutos. Então, eles tinham que ficar procurando pra coletar frutos, né? Então, de estação em estação, eles mudavam de lugar e também por conta da caça, né? Eles tinham que ir atrás da caça, então eles não tinham como ficar fixos no lugar vivendo dessa maneira, da caça, da pesca e da coleta de frutos. Então, por isso que eles ficavam migrando, assim. O que é fundamental que a tecnologia, assim, além da pedra lascada, mas que deu maior qualidade de vida, vamos dizer assim, e fez eles evoluírem mais no estilo de vida deles, foi a virada, foi essa experiência do fogo, né? Que aí melhora na caça, né? Que aí eles têm iluminação e melhor pra locomoção, né? Podem caçar de noite, né? Melhor pra alimentação também, pra cozinhar os alimentos. E, principalmente, pra aquecimento, como a gente já disse, como eu já falei, né? Que tinha um período de frio extremo, né? E eles fabricavam utensílios, flechas, anzol, lanças. E foi a época das pinturas rupestres, né? Aqui tá uma imagem. Sempre eles pintavam coisas relacionadas ao cotidiano, né? E como a maneira de sobreviverem era a caça, né? E tá aí representado eles caçando. Aqui uma imagem demonstrativa, né? Na caverna, aí já... A manipulação do fogo. O período neolítico, por volta de dois mil anos atrás, até por volta de oitocentos mil antes de Cristo. É o período da pedra polida. Nesse período, além da coleta e de frutos, da caça, o que diferencia nesse período do período anterior do paleolítico é o cultivo de plantas e a domesticação de animais. Isso proporciona a eles começarem a se fixar nos lugares. porque não mais eles precisam ficar migrando por conta... porque a subsistência deles agora não depende só da caça, né? Eles têm outros recursos. Isso favorece a fixação de alguns povos em locais de terra fértil. Esses locais de terra fértil sempre eram em leite de rios, né? Então, aqui a agricultura se desenvolveu muito na China, América Central, Peru e Oriente Próximo e principalmente na região Crescente Fértil, do Rio Nilo até Mesopotâmia. Então, foi a época da revolução agrícola e da utilização de cerâmica, né? E aqui começam a se formar clãs, né? Aí, como eles vão se fixando, né? E começam a cultivar e domesticar os animais e vão chegando mais pessoas e vão formando uns agrupamentos, né? E aí, no período Neolítico, né? Do... Esse aqui, os clãs começam a ficar maiores, né? No período Neolítico. Aqui, quem administrava, né? Os conflitos do clã era o patriarca. A economia era de subsistência, né? Que eles cultivavam e domesticavam para o próprio consumo. E, com o tempo, as aldeias começaram a ficar cercadas de muros, assim. Técnicas de irrigação foram desenvolvidas, canais foram construídos. Aí, já notam que é uma evolução bem grande, assim. E eles começam a se cercar porque, né? Havia o risco de ser atacado por outros clãs ou até mesmo por... por povos nômades, né? Quando a gente fala de cada período aqui, põe a periodização, a data, né? É válido lembrar que que alguns... que tinha alguns, independente da gente, né? Tá falando aqui do período Neolítico, mas haviam alguns povos que ainda viviam no nomadismo, né? Dentro da caça e tal. Então, nem todos tinham, estavam... pertenciam a clãs, né? E... subsistiam da... da agricultura e da... da... da domesticação de animais, né? E com a evolução das técnicas, as comunidades deixaram de produzir apenas pela subsistência, época... que... começa-se a praticar o escândalo, né? Que é a... que é a troca, né? Era... a moeda deles, né? Era... trocar, né? bens que... que eles pertenciam, no caso... né? O que eles cultivavam e o que eles criavam, assim, né? E começou o desenvolvimento de... de... de uma noção de... de comércio, assim. É... meio... aqui, o crescimento populacional, né? Foi aumentando cada vez mais por conta da... da produção. e aí que... já tava... já... a gente tinha falado anteriormente que tinha se delimitado, começava a se delimitar, assim, né? Em volta do plano. E aí começa a se formar as... as cidades. E aí, como a gente tinha falado anteriormente, geralmente em lugares mais férteis, que eram sempre nas margens dos rios, né? E a gente passa aqui pra idade dos metais. Aproximadamente oitocentos anos antes de... oito mil anos antes de Cristo. Os instrumentos passam a ser substituídos pelos metais. Cobre oito mil anos antes de Cristo, bronze, resultado da mistura do cobre com o Stein. Cinco mil anos antes de Cristo. e ferro mil e quinhentos anos antes de Cristo. Desenvolvimento de diversas ferramentas de trabalho. Durante esse período, a gente já tinha visto no Neolítico que a sociedade tinha ficado bem mais complexa, né? Já... estava se formando as cidades, já estava se formando no início do comércio, né? Pela questão do escambo. e com essa complexidade assim que foi... É nessa época que começam a surgir os impérios também, E aí... os patriarcas não davam conta assim de gerir uma sociedade nessa amplitude, assim. então... começa a se estruturar, assim, pra gerir o excelente agrícola, a diversificação das atividades econômicas, o crescimento populacional e a formação das cidades. E aí, assim, vai surgindo o Estado e... onde os governantes administravam a sociedade, né? Criação da propriedade privada. Ela vai ficando cada vez mais complexa, vai ter que se delimitar e colocar nisso pra... pra... pra conseguir, né? Consolidar aquela... aquela sociedade ali. Então... é preciso tomar todas essas medidas, assim. É isso, assim. Aí, aqui na idade dos metais, intercede o que a gente chama de antiguidade, né? E... que a partir daí que vai... que vai se começar a criar a escrita, né? E... por hoje é isso, né? Boa noite a todos e que é um bom descanso. que é um bom a gente que vai se derrota !" e aí a gente